Prezados alunos da nossa universidade, e para você que não é aluno da nossa universidade, mas que gosta de teatro, que gosta de cinema, a nossa universidade vai produzir um curso em que faz uma abordagem muito interessante, como gostam de dizer, muito cult, sobre o teatro na história. Na verdade, o curso se chama O Teatro na História do Ritual ao Pós-Dramático. O professor é experiente em alto nível, é uma pessoa que tem conteúdo, até vou passar aqui o currículo dele, e ele tenta mostrar as várias linguagens, porque, vocês sabem, nós produzimos os nossos saberes através de formas, através de linguagens, que o teatro reproduz desde sempre. Então, a proposta é tentar repassar para o nosso aluno essa investigação, dessa transformação da linguagem teatral. Eu espero que isso possa ser útil para que, se você tem dúvida a respeito do conteúdo desse curso, possa ler a sinopse. O nosso professor é o professor doutor Everton Luiz Sanches, é ator, diretor, possui pós-doutorado em História e Cultura e em seus estudos. Sua pesquisa inicial foi sobre o significado histórico da obra de Charles Chaplin, e dentro de sua área de atuação estão o teatro, o cinema, o conhecimento acadêmico-científico, aliado à sua experiência artística e profissional. Eu espero que vocês gostem, e fica aqui a minha contribuição, se você está em dúvida. Obrigado.